Manhã de sexta-feira com chuva começou com o registro deste acidente no bairro Cristo Rei em Pato Branco Esquina das ruas Genuíno Piacentini com Fiorello Zandoná O SAMU foi acionado para atender a ocorrência Prestando os primeiros socorros à condutora do veículo Fiat Palio Que bateu forte no caminhão bitrem Sofreu ferimentos leves Câmaras de segurança registraram o momento da colisão O motorista do caminhão tanque carregado de combustível Rafael Saz Deu entrevista à TV Sudoeste afirmando que não percebeu a inversão da preferencial A rua Genuíno Piacentini é preferencial em praticamente toda a sua extensão E muda só aqui a praticamente uma quadra da Avenida Tupi Isto acabou provocando o acidente na versão do motorista Eu vinha subindo de baixo para cima e como lá de baixo tudo é preferencial E eu tipo meio não cuidei a placa aqui, eu não vi que era a placa de pare E daí eu olhei para baixo e vinha vindo, mas vinha vindo lá embaixo E daí eu olhei para cima e não vi que vinha vindo ninguém E eu entrei e na verdade ela ficou atrás do retrovisor do caminhão Ficou um ponto cego que eu não vi, quando eu vi só escutei que ela veio freando A polícia militar esteve no local registrando a ocorrência e monitorando o trânsito O motorista do bitrem após o registro do acidente foi liberado para seguir viagem Informou que a empresa para a qual trabalha tem a pólice de seguro E se responsabilizará pelos danos materiais de grande monta provocados no Fiat Palio Disse que graças a Deus ninguém se machucou gravemente no acidente Tchau! Tchau!